Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Trás de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Música 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 É, Jem, Luiz Costa Quando a saudade doer e a solidão machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insiste em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E se a lembrança insiste em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te amo Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Eu quero mandar um abraço especial aos meus amigos DJ Henrique, S. Franklin, Aguinaldo e Paulinho Legal Que me deram a maior força nesse trabalho Se quiser fumar, eu fumo Se quiser fumar, eu fumo Se quiser beber, eu bebo Não interessa a ninguém Se meu passado foi lama Se meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje E hoje, por ciúme ou por despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu, quem fosse tu Não és nada Se na vida eu fui errado Que tu fosse errada também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se pra teus olhos Estou morto Pra mim morreste também Se eu errei Se peguei Pouco importa Se pra teus olhos Estou morto Pra mim morreste também Se eu errei Se eu errei Luiz Costa Meus olhos brilham Quando te vejo Meus lábios tremem De desejo As pernas brilham As pernas vão bem Quando sente o teu calor Meu coração Meu coração Só fala de amor Será que só eu estou apaixonado Será que você não sente nada por mim Os meus sentimentos Só falam de você Eu só tenho medo Eu só tenho medo De um dia te perder É paixão É paixão É loucura É desejo É amor O meu corpo Te procura Transpirando Transpirando De amor Ai, é 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 amor É paixão É paixão É loucura É paixão É desejo É amor O meu corpo Te procura Transpirando De amor Ah, meu 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 amor E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Pode beber, só não pode chorar Asas livres Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Um dia que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Anzinhoscds.com.br E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo e me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente cedo Vi as minhas forças amarradas nos seus passos E que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho, mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar Essa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom E eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho, mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar Dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhão de coisas Eu tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz As vezes a minha cabeça Parece faltar Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você Está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu coração Conhece o meu pensamento E até Escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor De suave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu É você Minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco Por que você Está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta aqui o meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor De suave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu Que é você Minha vida 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 Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz, foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Divanar Matilda Ná H menor Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu E ao cruzar o portão, sei que vou chorar Viva Ná Viva Ná L'Amor, que vou rever você Viva Ná Matilda Ná Matilda Ná Viva Ná Matilda Ná Tiva Ná Bebem, Luiz Gosta Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sigo que não posso Coisa me prendia a tua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais me ver Oh, meu amado Por que ligamos Não posso mais me beirar E sempre chorando Oh, minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tem impressão que esse amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando Com medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda E diz que você não me deixe E diz que você não me deixe meu amor Oh, meu amado Oh, meu amado Porque brigamos Não posso mais me beirar E sempre chorando Oh, minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais lhe agrada Eu nem mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho O que ele ainda não lhe deu Diga como os dois têm mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também chora quando está sozinho Também chora eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito Num só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois têm mais ciúme O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Como um anjo Encanto e sedução, doce e aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com mulher inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só um bom ser Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Lindo a menina Lindo a menina Com mulher inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Desceram no meu coração Desceram no meu coração Desceram no meu coração Desceram no meu coração Só um bom ser Quero seguir vivendo o sonho Desceram no meu coração Desejo e só Você e eu Desceram no meu coração Exceram no meu coração Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor, por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de querer As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Seu corpo é uma fonte de desejo Seu corpo é uma fonte de desejo Tudo que faço Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamento Não te esqueço Não te esqueço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente E o meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Muitas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor Muitas vezes ela abriu o coração E eu feito idiota Inconsequente nunca parei pra ouvir Confesso que eu tinha em minhas mãos A joia rara e não dei valor Não cuidei, não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar Meu travesseiro é a mesa de um bar Desculpe esse vexame Por me descontrolar assim É que a saudade está doendo em mim Pode ser duro na queda Tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem soa Aí o homem chora Pode ser duro na queda Tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem soa Aí o homem soa Marquinhos Maia pra você Muitas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota Inconsequente nunca parei pra ouvir Confesso que eu tinha em minhas mãos A joia rara e não dei valor Não cuidei, não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa de um bar Desculpe esse vexame Por ter me incomportado assim É que a saudade está doendo em mim Pode ser duro na queda Tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Tem coração de pedra Mas quando um grande amor vai embora Tem coração de pedra 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 Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço E sai em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos E matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração E sai em pedaço Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos E matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos E matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Já sou um amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Música 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 Amiga Amiga quero te contar Como está lá em casa Eu era tão feliz E muito bem amada Hoje isso faz Parte do passado Música Ele não dá mais atenção Quando chega em casa Fala comigo Me deixa largada Não aguento mais Essa humilhação Música Ele só quer viver agora Nesse zap zap Mandando áudio Trocando mensagens E se lembra mais Que eu existo Música Desisto Pode ir embora Não te quero mais Siga a sua vida Me deixe em paz Eu vou fazer tudo Que você me faz Música Ele só quer viver agora Música Nesse zap zap Mandando áudio Trocando mensagens E se lembra mais Nem se lembra mais Que eu existo Música Desisto Pode ir embora Não te quero mais Siga a sua vida Me deixe em paz Eu vou fazer tudo Que você me faz Música Música B.J. Luiz Costa Música Quando ele chega em casa Tudo abandonado Já não tem mais amor Nas coisas que eu faço Pra mim agora É um tanto faz Música Agora só cuido de mim Me vou pro zap zap Falar com as amigas Trocando mensagens Não me importa mais Agora eu sou feliz Ele Vem pedir perdão Pelo abandono Cheio de promessas Carinhos e sons Achando que eu Vou cair nessa Música Pra mim Você já é passado E o futuro eu já tenho Já arranjei alguém Pra cobrir o seu tempo Nas horas que você Nas horas que você Me deixava sozinha Ele Vem pedir perdão Pelo abandono Cheio de promessas Carinhos e sons Achando que eu Vou cair nessa Música Pra mim Você já é passado E o futuro eu já tenho Já arranjei alguém E pra cobrir o seu tempo Nas horas que você Me deixava sozinha Música 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 Te vejo em meu som Um pensamento Não te esqueço Um só momento Este amor Que me faz sofrer Música No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero No meu desespero Eu grito Seu nome Música Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto Do seu amor Que com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor É uma semente O meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim Aí vai um abraço Ao meu amigo José Ônitras Um abraço de Laís Seus Teclado E essa rapaziada Que tá curtindo Laís No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito Seu nome Distante Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto do seu amor Que com ele eu tenho paz Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui Teu amor é uma semente, meu coração é jardim Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim E seguindo seu olhar Em cada rua em que eu passei, em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rua se eu quis te ver, eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração, me diz que não vai dar Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom Pra se amar, amar, preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rua se eu quis se ver, eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração, me diz que não vai dar Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom Pra se amar, amar Preciso te encontrar 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 Valeu galera, obrigado, até a próxima Seguro! E essa é pra galera que curte o Marquinhos Maia O nosso novo sucesso Pede em Luiz Costa Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e que te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo Essa vida sem você É como o céu sem as estrelas Não consigo mais ficar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e que te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida sem você É como o céu sem as estrelas Eu não posso mais ficar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Cada pomo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurada Minha vida é segurada As regras do poçante Lobo na estrada, esperando o volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cabelo Vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurada Minha vida é segurada As regras do poçante Lobo na estrada, esperando o volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurada As regras do poçante Lobo na estrada, esperando o volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Margras do poço Margras do poço Margras do poço Margras do poço Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muitos enganou Se a maioria é tão forte Vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não Olha lá quanto o mundo desabou Quem disse que homem não chora Muitos enganou Se a maioria é tão forte Vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando eu te pedi perdão Aquela porta Aquela porta o mundo desabou Aquela porta o mundo desabou Chora sim Chora sim Alô dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Valeu! Faz que uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa E aí tchau Tchê 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 Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver Vocilei, pisei na bola e ela me deu fora Tô perdido sem você, que me amava de verdade Se cansou e bateu asas, já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora, o que eu já tinha em casa De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Paixão Paixão Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado, quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Paixão Paixão De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Pra dizer que estou sofrendo E insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Paixão Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Ah, paixão Ah, paixão Ah, paixão Mais um sucesso apaixonado Valeu Band Luiz Costa Te liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem emoção O coração insistir em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior Amor do mundo Disse tudo e logo revelou Meu nome Você A paixão Amor do mundo Que falou que tem por ele o maior Amor do mundo Disse tudo e logo revelou Meu nome Você Você Amor do mundo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto